No Vale do Rio Doce, um homem de 31 anos, ele foi morto a tiros em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi até a casa de um amigo, pediu uma blusa de frio emprestada, mas foi surpreendida por duas pessoas em uma moto e foi morta. Uai Miguel, que história é essa? Me conta sobre essa ocorrência. Boa tarde. Enico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois bem, a vítima é Leonardo Augusto Ferreira, de 31 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava em um bar com alguns amigos bebendo e assistindo a uma partida de futebol. Este caso foi no bairro Nossa Senhora Aparecida, quando de repente a vítima teria pedido, indo aos amigos, uma blusa de frio emprestada. Com isso, a vítima e o amigo foram até a casa, porém, ao chegar à residência, Leonardo foi surpreendido por uma pessoa que desceu da garupa de motocicleta. Ele foi alvejado a tiros. Consta no boletim de ocorrência que o amigo que estava com Leonardo, ao escutar os disparos, saiu correndo em busca de socorro. Pois bem, após o homicídio, a dupla que estava em uma moto fugiu do local. A polícia militar foi acionada. A perícia da polícia civil também esteve no local, fez todos os trabalhos e constatou que Leonardo foi atingido na região da boca e no tórax. Após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A polícia militar continua com os trabalhos a fim de identificar quem são essas pessoas responsáveis e, claro, a motivação para este crime que vem da cidade de Goiães. Nico. E esse negócio de pedir a blusa emprestada, parece que é só um detalhe no meio desse crime todo, né? É, parece que é só um detalhe. Tem estranho? Cruz credo. Paz para Goiães, hein, Miguel? Paz, hein?